Opa, o level tá quase pegando a aposentadoria do INSS, tá quase pegando a aposentadoria do INSS, é fã, mas vocês estão, estão falando que eu sou velho, eu já tenho 22 anos, pessoal, que isso, mano, tão novo, tanta coisa pra viver ainda, que isso, pessoal, vocês estão acabando com minha pessoa, mano, o cara aqui viajando, ao invés de, o cara não tava vendo que ele tava tomando chico do lado não, será?